Vês aqui? Sim? Estamos ao vivo aqui na Praia de Santos falando com o Cristiano Eres brasileiro? Sim, brasileiro Eu também sou brasileiro, trabalhando aqui na Copa Pois é Tava uma brincadeira aqui com o Cristiano Aí Cristiano, vamos dar trabalho, esse trabalho na Copa Você tá cobrindo a ESPN A Mexicana, é isso? Cobrindo a ESPN Mexicana Os mexicanos aí fazendo o direto aí da seleção É, o trabalho, quantas horas por dia você trabalha? Tá corrido, hein? Hoje chegamos aqui às oito e meia Até meia-noite, uma da manhã, vai embora Cristiano, também você tem que, como é que fala? Torcer pro México continuar, né? Com certeza, mexicano aí Até o fim, né? O semifinal já tá bom, porque aí O Brasil tá beleza, que aí o Brasil vai ganhar também É verdade, porque se o México Ficar, você ganha também, né Cristiano? Tamo junto, né? Correndo atrás do nosso arroz, né? Cristiano, o seu placar Assim, do Brasil e Chile Brasil e Chile, cara Eu imagino que vai ser apertado Ninguém vai querer perder Ninguém vai querer liberar A chance pra um e o outro Ninguém vai ser apertado E aí um golzinho aí do Brasil Pra só, pra gente ir até a final Cristiano, eu acho que México e Holanda É complicado, né? Demais, né? Vai ser um joguinho também apertado Mas, pô Vou torcer pro México aí Que a gente continua pertinho aí O México deve... Ontem o técnico tava dando entrevista pra gente aí São com uma boa sensação nesse jogo aí Boa sensação, né? A gente como brasileiro A nossa segunda seleção Acho que é o México, né Cristiano? México, pô O México é... Sempre teve um time forte Até na Copa da edição Foi México? Foi, foi isso Pô, o pessoal também bateu forte também Tá lendo Ele é moleque, mas eu lembro Eles tem que quebrar esse sabo de jogar como sempre E perder como nunca Como a nunca, exatamente Que a Espanha já quebrou esse sabo, né? A Espanha já foi quebrada, exatamente Mas eu acho que eles vão chegar até... Nessa fase acho que passa A Holanda passa Vai ser apertado, mas eu acho que passa E vamos crer que chega até a semifinal É verdade Trabalhar até lá Porque o dinheiro entra, né Cristiano? Tá lá O link montado A câmera montada aí Vamos embora E daqui a pouco é pela ESPN mexicana Olha que fase Ao vivo É exclusivo Olha o microfone aqui, Gabriel Olha o audiozinho lá, pessoal Valeu, Cristiano Simpático aqui trabalhando Brasileiro, né meu amigo? Sim Vai, 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 vai Vai, 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 vai